A decisão, nós sabíamos da dificuldade que seria essa partida, pela pressão inicial, primeiro tempo, nós não conseguimos, dentro da estratégia armada, controlar o jogo, não conseguimos, tomamos três gols, segundo tempo viemos com outra atitude, eram 45 que decidiam o campeonato e eu acho que nós fomos melhores nesses 45 minutos, mantivemos o equilíbrio, podíamos ter se desestruturado todo, a equipe segundo tempo veio mais confiante e eu acho que no contexto dos dois jogos, que a final hoje não foi, hoje foi a segunda parte, eu acho que principalmente pelo primeiro jogo que a gente fez no Baenão, acho que tem um justo campeão hoje. Eu dedico a minha família, sem sombra de dúvida, que ela está apoiando, está sempre distante, nós trabalhando longe, procurando atingir nossos objetivos, nós colocamos na cabeça desde o início essa possibilidade de recuperar a hegemonia do futebol paraense, para a gente ter uma tranquilidade a partir de agora, para poder trabalhar, não foi fácil construir essa equipe, mas os atletas também, é uma segunda dedicação também a eles pelo empenho, pelo acreditar na nossa ideia, no trabalho árduamente feito no dia a dia para superar essa grande equipe do Paissandu, um forte adversário, um grande rival, que infelizmente hoje teve que sair um campeão e no contexto das duas partidas ficamos felizes pelo título.